No Brasil, nós temos o Programa Nacional de Imunização, que sempre foi uma referência mundial. Nos últimos tempos, no entanto, muitos brasileiros têm recusado a vacina, o que pode trazer de volta várias doenças. A senhora acredita em vacina? Com certeza. É uma coisa eficaz para combater aquele mal que de repente está por aí rondando. Ah, um bom tempo, porque eu não tenho acompanhado minha carteirinha. Qual foi a última vacina que a senhora tomou? Foi da gripe, eu tomo sempre, todo ano. Por que o senhor tomou da febre amarela? Não tinha fila. Qual foi a última vacina que o senhor tomou? Foi a da gripe agora, recente. Teve alguma reação? Não. As outras, não tomei não. Sou da gripe. A sua cunha da... Nunca tomou. Nenhuma vacina? A da gripe, essas que vêm agora, eu nunca. E o que você acha dos povo que não acreditam em vacina, que parou, tem gente que não vacina os filhos? É, fica lá, meio amecena das doenças, das coisas, fica desprotegido. Ela é para combater, mas nem todo mundo acredita. Eu realmente não tomo e todo mundo, o meu próximo amigo que toma, chega a ficar um pouco com essa reação, tem gripe. Alguns que ficam com receio, com medo, né? Aí falam, ah, que eu já tomei, alguém que comenta que teve alguma reação, as pessoas ficam preocupadas. Mas eu tomei normalmente e não tive problema nenhum. O senhor acha que as campanhas do Ministério da Saúde, elas têm cumprido o papel delas? De informar a população? Tem, né? Mas muita gente não procura, tipo... Tipo você. Com certeza, tem cumprido. Porque daí é o sarampo e o pessoal está sendo vacinado, né? Quando você toma vacina, não está cuidando apenas da sua saúde, mas está contribuindo para que as doenças não se espalhem. Pense nisso. Tomar vacina é com você, cidadão.